Não vai ser a primeira vez no dia de hoje, já que minhas costas doem. Primeiro foi dando cu. É isso aí, rapaziada. Começando, então, Bob Esponja Battle for Bikini Bottom. Eu tô só... Dizem que esse jogo é ruim, mas vamos ser sinceros, é um jogo do Bob Esponja. E eu ganhei ele de presente, então qualquer coisa de presente tá valendo. Tem dois pintos. Eu não joguei esse jogo antigamente, então também não tenho ponto de referência. Caralho, que escuridão. Ele deixou marcado em não obedecer. E criou os robôs. Uau! Isso daí é a visão daquelas pessoas que acham que os robôs vão dominar a Terra? Nossa, as pessoas estão inventando AI. Logo os robôs vão pensar sozinhos e matar seus criadores. Eu sou esperto e sei tudo sobre tecnologia básica. Põe o robô na bunda. Patrick, põe o robô na bunda. É o formato perfeito, velho. Por favor. Cara, isso claramente é uma analogia. Cara, eu não tô ouvindo o som irado que eu queria ouvir das pernas de Bob Esponja. Agora o negócio tá sério. Agora sim, moleque. Cara, pera, pera, pera. É o jogo perfeito. Caralho, é Metroidvania. Eu tenho que ter uma espátula dourada pra entrar aqui. Ah, estão aqui os tais objetos brilhantes. Caralho, ó. Eita porra. Olha, cara, segurou isso daí bem até demais. Tá tendo treinos? LOL, piada de pinto. Que isso? Ah, não. Gente, o jogo é memes. Tá, eu acho que eu já tenho agora coisa suficiente pra entrar naquela porta lá. Tu paga pra entrar na porta da tua própria casa? Que porra é essa? Últimas imagens que você vê antes de morrer. Vamos lá. Aqui, gente. Aqui é onde acontece a famosa cena. Todo mundo morreu. Acabou. Essa famosa cena. A história do mexilhão feio, velho. Que eu pulo aqui e dou ele aqui, ó. Ah, o cara é bom, né, família? Ah, pera, tem tempo? Como é que sobe aqui, porra? Ai, caralho, eu consegui. Não sei como. Eu vou me matar. Bob Esponja, solto a abrir a boca. Engole uma aguinha. Morre. Eu acho que ele ouviu o que eu falei. Alô? Então tá, né? Bem na hora do pulo ali pra... Não, tamo junto. Valeu. É isso aí, Bob Esponja. Suicídio é opção. Caralho, porra. Tá, é pulo... Tu tá de sacanagem comigo. Porra! Caralho, cara. Yes, eu fiz algo no jogo infantil Bob Esponja. Tá, acho que acabou. Acho que era isso. Já podemos ir embora. Ih, não fomos embora, não. Ah, cale-se, Plankton. Pisa no Plankton. Pisa, esmaga. Mata esse maldito inseto. Caralho, porra. Dá pra bater nele mesmo. Aqui eu já meto um combo. Encheu o seu merda. Vou... Hum, sentando. Sentou na forma fárica com gosto. Ah, tá. Era só um lembrete. Achei que era pra, sei lá, comer o cu do siriguejo, que ele tá de costas ali. Dale. Liberei um parkour insano. Dale aqui assim, ó. Nossa, que sentada com gosto. Eu tô muito triste com esses desafios de parkour. Oh! Agora o papai entendeu. E agora o papai vai parar de ser auto intitular, papai. Momentos parkour. É só eu não perder esse elevador. Tá lá, tá tudo bem. Vem até aqui. Dois pulos bem dados. Pega isso. Um pulo. Outro pulo. O cara é muito bom. Morri. Morri igual o Steve do Minecraft. O que que tu quer, ó, meu amigo? Diz pra mim. Espátulas douradas. Estou disposto a trocar por alguns objetos brilhantes. Não sei se eu tô pronto pra fazer uma troca dessas, cara. Cara, tem todo mundo aqui, velho. Piadas hilárias Bob Esponja Edition. Que meia. A do teu cu. Cara, de onde é que vem essas ideias? Tu tem que coletar 10 meias. Dev de jogo é um bicho muito estranho, cara. Espera, isso aqui é um parkour proposital? Metade do parkour é proposi... Porra! Ó, aqueles safados ali, cara. Que raiva. Nem fudendo. Toma, porra! Ah, caralho! Vou comer teu cu, hein? Vou comer teu cu, hein? Toma, porra! Que isso, porra! Sexo! Será que eu posso entrar na casa do Lula Moluso? Dá! Cara, esse é tipo meu sonho. Cara, me deixa em paz. Deixa eu roubar todos os móveis da tua casa. E quebrar o resto deles. Já vi uns Rully 34s que tinham bastante desses teus tentáculos aí, Lula Molusco. Não, melhor é essa daqui. Será que tem a pintura a melhor de todas? Tem essa que é tão boa quanto. Mentira, o Bolden Brush é melhor. Ah, cara, eu quero muito... Eita, porra! Que isso, cara? Porra, foi só uma cheiradinha da tua bunda. Não consigo quebrar a estante. Alô? Eu acho que dá pra fazer esse negócio de táxi aqui, pelo visto. Tô tentando entender mais ou menos como é que funciona esse jogo, né? Ah! Ah! Vamos lá, vai! Porra, tô com saudade da voz clássica. Espero que já teve vários narradores do Bob Esponja, né? Nossa, acabou a minha água. Tô muito triste. O que é isso, porra? Tá, acho que finalmente vai ter algum inimigo nessa área. Que não é uma caixa pra espalho. Tu achou mesmo que ia te ajudar, caralho? Tu achou mesmo que ia te ajudar? Ali, ó. Quicando na cabeça do cara. Ai, caralho! Achei que elas eram minhas amigas, porra! No desenho não é assim, não! Sai daqui, caralho! Toma, então, piranha. Dá uma nadada na água, vamos ver. Pera aí! Tem o mar dentro da água? Bom... Veio o som do Gmod quando tu morre, tá ligado? É a caixa da imaginação? Ah, nem fudendo. Ah, a caixa da imaginação eu tenho que imaginar que tá acontecendo alguma coisa dentro dela. É apenas a referência foda. Eu vou fazer a versão hitless desse jogo. Duvido que eu tome um hit. Que isso? Tá alisando? Tá alisando? Que isso? Cara, dá pra entrar aqui? Não era bem isso que eu achava que ia acontecer. Eu achava que isso daqui ia abrir, aí eu ia entrar aqui, ia ter tipo uma caverna e eu ia sair do outro lado. Mas pode ser também. Parece uma esfirra com urina. Tá dentro da garrafa. Ai, meu Deus! Quase foi a minha promessa do hitless run. Vamos, Bob. Vamos, Bob. Aqui atrás, Bob. Tá, tá. Vai, Bob. Vai. Não, Bob, não! Acabou a minha hitless run. É isso aí, galera. Vamos começar do início. Não tava esperando que ia ter desafios como baiacus gigantes. Para fazer um bang jump no gancho de bang jump, salte e encoste nele. Tá, é só saltar e encostar. Eu vou até ler de novo. Salte e encoste nele. Tá, 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 tá. Tá tudo bem. Bob, o sonho já tá ficando sem cu ali. Tá, eu tô perdendo a altura. Ai! Caralho, arranca a cu, velho. Bora de novo. Dessa vez eu meto direitinho. Isso foi o que ela disse. Que isso? Esmigalhou o peixe figurante. Tá, esse bicho deve ser tão fácil quanto os outros. Se liga. Só chega aqui, ó. Uau! Olha lá a vida do robô. Tão tranquilo. Ah, não consegue, né? Não consegue. Coitado, velho. Toma, então, piranha. Ai, meu Deus! Zoeira, porra. Isso aqui, ó. Para quem jogou Mario 64, isso aqui não é nada, rapaziada. Aqui, ó. Caralho, os dois saltos que eu dei foram bem do bosta. Nem fudendo. Isso é um teleporte. Caralho, hein? Pô, os bichos são meio noob, hein? Não queria dizer nada, não. Duplica tronco? Que porra é essa? Sai daí. Que isso? Os bichos se mataram, velho. Bom. Zeramos, né? RB para viajar até a caverna das águas vivas. Bora, vai. Tô sentindo que isso aqui não é boa coisa. Cara, imagina um Souls-like do Bob Esponja. Que coisa incrível. Nessas horas eu queria saber programar 3D, cara. Eu tentaria fazer um Souls-like do Bob Esponja. Que isso, porra? Tá lambendo. Lambendo areia e consegue falar ainda. Irado. Porra! Quem tá cuspindo o bicho, hein? Olha só, filha da puta. É tu então, né? É tu então, né? Tome então, piranha. Sai daqui. O que que fez esse negócio que eu bati? Eu não olhei. Cometi esse terrível engano de não observar o que que fez o negócio que eu bati. Tá porra! Virei o Patrick do nada! Legal que eu andei e dei um pulo. Mas é só porque eu já tava programado mentalmente pra fazer isso. Oh my God! Joga no velho. Patrick, joga no velho. Tá, aqui a gente troca de personagem. Porra, eu curti pra caralho o efeito de troca de personagem. Senta nele! Senta nele, Patrick! Já falei, coloque-o na bunda! Sei não, rapaziada. Isso daí acabou o gameplay. Não, mentira, mentira. Acho que eu sei, hein? A gente taca aqui. A gente pisa nisso? Legal! Sakura Sakura Nase conani cura kunari mostra Aperta lasca e por onde se passa Tasque só se te kudasai Sakura Sakura Nase conani cura kunari mostra Aperta lasca e por onde se passa Tasque só se te kudasai